A sessão Wikibrega do canal Domazil Music traz para vocês Nelson Neve. Nelson Neve de Ávila Finto, conhecido como Nelson Neve, foi um cantor, compositor e pastor evangélico brasileiro. Ele nasceu em 12 de março de 1947 em Ubar, estádio de Minas Gerais, e faleceu em 5 de janeiro de 2014 em Funtia, São Paulo. Nelson Neve começou sua carreira musical na década de 70, tornando-se conhecido por sua voz de tenor e por seu talento como compositor. Ele veio ao destaque internacional com atenção Tudo Passará, lançada em 1969, que se tornou um sucesso no Brasil e em vários países da América Latina. A música foi traduzida para vários idiomas e alcançou popularidade em todo o mundo. Ao longo de sua carreira, Nelson Neve lançou diversos álbuns e conquistou vários prêmios. Ele era conhecido por seu repertório romântico por canções que abordavam temas como amor, fé e superação. Entre seus sucessos mais conhecidos estão, domingo à tarde, detalhes, se as flores pudessem falar e Deus abençoe as crianças. No final da verna de 80, Nelson Neve enfrentou problemas financeiros e de saúde, o que o levou a buscar conforto na religião. Ele se convenceu em evangelho e passou a dedicar-se ao ministério pastoral, conciliando sua fé com sua carreira musical. Ao longo de sua vida, Nelson Neve enfrentou dificuldades pessoais e profissionais, mas sempre foi admirado por seu talento e voz única. Sua música continua sendo apreciada por fãs de diversas gerações. E seu legado como um dos maiores cantores românticos do Brasil, perdura até hoje. Em nosso canal, Tomazil Music, você vai encontrar diversos sucessos de Nelson Neve. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar e ativar as notificações. Até a próxima! Tchau! Tchau!